Olá meus amigos, hoje trago-vos aqui mais um tutorial sobre o MOVAVI FOTO EDITORI Já tenho aqui umas fotos que fui buscar para fazer uns exemplos Fui buscar a internet, tem aqui esta, esta e esta Que é esta foto e aqui pessoas com sardas Vamos lá abrir então o programa MOVAVI FOTO EDITORI Música 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 já recortou o homenzinho todo direitinho, agora vamos aplicar em próximo, em próximo, vamos adicionar agora uma foto por trás, aqui adicionar imagem, ou então podem pôr fundos, preto, castanho, várias cores, mas a gente quer o fundo transparente, o fundo transparente é adicionar uma imagem, carregado o computador, ou umas imagens que o próprio programa já tem, vamos adicionar aqui por exemplo esta imagem aqui, vocês estão a ver depois arrastam o homenzinho, vamos pôr aqui no meio por exemplo, aplicar, pronto, já está, pronto, próximo, agora vamos salvar a imagem, vamos aqui salvar, aqui renomeamos aqui, por exemplo, um nome que a gente quiser dar, mas pôr por exemplo, aqui 22, salvar, salvou aqui a fotografia, vocês os olhos, abrir arquivo, vamos na secção de retoques, cor do olho por exemplo, temos aqui o ponteiro, aqui está a explicar o que é que vai pintar, é o que está por risco preto, risco preto, portanto, aqui temos que aumentar um bocadinho o pincel, aumentar um bocadinho o pincel, até ficar a medida certa, vamos pôr aqui verde escuro, um clique, e um clique, intensidade da cor, verdes, outra cor, mudar a cor aos olhos, mais cores, vermelho por exemplo, aqui fazemos a mesma coisa, salvar, não sei se estão a ver, a cor dos olhos mudada, eu acho que vou falar nesta aqui, só estou a fazer uma pequena demonstração, abrir arquivo, por exemplo, nesta temos aqui umas chardas, umas chardas, como é que a gente vai ter aqui as chardas, que a remoção de manchas, é mesmo em retoques, remoção de manchas, um clique, a gente elimina, uma grandeurgia, uma grande graça de trabalho, você tem, é mesmo em retoques, para a gente ir, é mesmo em retoques, quando o cliente nos prescionei, para a gente sair de rio, mas a gente tem, é mesmo em retoques, mas há um grande graça de graça, não há uma graça, não há muitas graças, não há de tempo, mas há de tempo que mora bastante tempo, são as novas soluções, técnicas e tecnológicas para o uso do apatismo, das questão branco, Não sei se estão a ver, eliminamos, aplicar, para andar para trás é aqui, a cor dos olhos, por exemplo, mudar a cor para verde, azul, mas o pincel está pequenino, vocês têm que dar aqui maior um bocadinho, até à medida. Ainda é que é maior um bocadinho. A pessoa andam para trás, ficou ali por cima um bocado, aqui para trás. E andam com a rodinha do rato, esticam a imagem. Andam para trás, aqui já tiramos as manchas, nós queremos o olho. Dá para aumentar os olhos, mas a gente quer é mudar a cor. Pincel. Vamos a cor. Aplicar, salvar imagem. Mas outro nome. Foto antiga. Foto de agora. Ficou sem as armas. Prontos, e foi só esta demonstração. Depois tem várias ferramentas do programa. Ficou sem as armas. 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 Ficou sem as armas.